Quero voltar agora a falar sobre Minas Gerais, porque o governo de Minas adiou para agosto o leilão do Rodoanel Metropolitano. O certame seria realizado na próxima semana na Bolsa de Valores em São Paulo. Pedro Bonenberg, esta é uma área muito importante para o Estado. Explica pra gente o motivo dessa nova data. Pois é, Vinícius, o motivo está relacionado a um diálogo maior com as prefeituras de Betim e de Nova Lima, aqui na Grande Belo Horizonte, que são as que estão criticando principalmente o traçado desse Rodoanel Metropolitano que é previsto pelo governo de Minas Gerais. Olha, era para que esse leilão acontecesse nessa próxima semana e ele vai ser adiado agora para o dia 12 de agosto, vai acontecer na Bolsa de Valores de São Paulo. A grande questão, a grande discussão em todo esse aspecto do Rodoanel, que é uma obra muito importante para o Estado, principalmente para a região metropolitana e central aqui de Minas Gerais, a grande questão é que as prefeituras, em estudos e também acompanhamentos técnicos que elas têm feito nesse traçado do Rodoanel, que tem 100 quilômetros de extensão, em grande parte dele, que passa ali pela prefeitura, pela cidade de Betim, também pela cidade de Nova Lima, as prefeituras entendem que isso pode trazer prejuízos ambientais graves e também um prejuízo hídrico, pode colocar em risco a segurança hídrica das duas cidades pela construção, pela movimentação que vai ter nesse traçado do Rodoanel aqui na Grande Belo Horizonte. A Secretaria de Infraestrutura e de Mobilidade aqui de Minas Gerais, que é a responsável por essa questão, ela marcou uma audiência que vai dialogar com essas duas prefeituras para que haja um consenso, ou pelo menos uma conversa, para que se chegue pelo menos a um meio termo, digamos assim, entre essas três partes que já vêm dialogando, mas também em conflito até judicial nesse sentido. A Prefeitura de Contagem, Vinícius, conseguiu nesses últimos dias uma decisão que barrava, inclusive, essa concessão, esse leilão para que acontecesse o Rodoanel Metropolitano. Aí o governo de Minas, logo na sequência, conseguiu derrubar essa decisão em primeira instância, que fez essa suspensão. Então, agora já há uma autorização judicial, porém o governo do Estado diz que quer dialogar antes de iniciar esse leilão. E aí não é só boa vontade do governo também não. É claro que essa questão de conflito judicial, quando a gente fala de um leilão, isso cria uma barreira e cria um temor para que as pessoas, os empresários e também os investidores possam aportar dinheiro num projeto como esse. Então, é importante que quando essa proposta do Rodoanel for a leilão, isso já esteja definido amplamente para que quem arrematar essa proposta não tenha problemas no futuro com questões judiciais, ambientais ou outras questões desse tipo. Essa reunião está marcada para a próxima segunda-feira, dia 25, vai acontecer aqui em Belo Horizonte, e essas três partes vão conversar. Ao todo, esse Rodoanel terá quatro alças no trajeto de 100 quilômetros. Esse Rodoanel é muito importante. Segundo o governo, vai trazer mais mobilidade, vai trazer mais fluidez para o trânsito aqui das cidades do entorno da Grande Belo Horizonte, inclusive reduzindo acidentes, já que o Anel Metropolitano, que é a única via e principal, talvez, melhor dizendo, que liga as cidades aqui a Belo Horizonte, é um local com muitos acidentes, com muita movimentação de carga pesada, e por isso uma preocupação muito grande nesse momento em relação a essas obras. Portanto, na próxima segunda vai acontecer uma reunião entre as três partes para que haja um diálogo, para que haja um consenso, e a gente, é claro, espera que exista, de fato, esse meio termo entre as três partes, que esse traçado possa ser revisto, mais adequado para as prefeituras, porque é uma obra muito importante para a população. Obra essa que vai ser custeada, inclusive, com recursos da tragédia causada pela Vale Embrumadinho, da indenização paga ao governo. Vamos ver se essa reunião resolve a situação, é o que a gente espera. A gente acompanha isso na próxima segunda-feira, Vinícius. Certamente, então, Pedro Bonenberg vai acompanhar essas atualizações para trazer aqui para a gente. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, uma boa noite para você.